Olá amigo pecuarista, toma do leite aí, lote de novilhas holandesas, animais vão parir em janeiro, fevereiro e março. Fazenda hoje com 37 litros de média, 3 ordenhas em sistema de cristal, um gado muito homogêneo, novilhas prensas, sexado e convencional, como falei, rebanho com 37 quilos de média, fazenda fechada, sanidade em dia, novilhada extra.